Fala galera, tudo bem com vocês Henrique Gasol aqui mais uma vez De muito tempo Estamos voltando para o vlog Estou indo para o ensaio onde tem uma agenda Campamento com o João Basco Pessoal da igreja e família Vai ser muito louco A gente vai ensaiar agora, vou gravar algumas coisas E é isso aí Se você curtir esse vídeo já dá um like Se inscreve no canal, manda para um amigo aí Tamo junto, abraço Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela Eu peço para que o Senhor prepare tudo Para que o Senhor nos leve em segurança Nos traga em segurança E que em tudo Senhor o propósito De tudo isso seja a salvação de vidas De pessoas, de almas Que aqueles adolescentes possam ser tocados Tudo isso que nós fazemos aqui Todos os investimentos Todo o tempo que nós colocamos nisso É para a Tua glória e Tua louvor Então nós Te agradecemos E nós queremos dar o melhor a Ti Pois só Tu és digno de adoração Em nome de Jesus, amém ...? ... ... ... ... ... Vamos lá, irmão. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Oh, Zé, toda vez que você faz essa montanha aí, Zé. É uma educação, né? Não engorda por quê? É pra encher o que você falou. A missão da magreza, não engorda. Não sei o que acontece, hein? Enquanto, quando eu conheci ele, quando a gente conheceu ele, eu era magro. E a gente dava os mesmos rolês, comendo as mesmas coisas, eu não entendo até hoje. Olha o tamanho da montanha, velho, o André, o André fazendo barulho. Vamos lá, vamos lá, irmão, tem esse amplo aqui, mas vai ser só de retorno. Vamos lá, irmão. Vamos! A gente tá aqui, a gente tá aqui, a gente crê que, falando sério agora, sem muita brincadeira, mas a gente crê que Deus vai fazer algo na vida deles, Deus vai mover o sobrenatural aqui, a gente crê que a gente vai ver o batismo do Espírito Santo, vai ver a salvação nesse lugar. Quando a gente chegou aqui, a gente já viu um mover de espírito muito forte, então, vamos dar continuidade a isso, vamos ser ousados e vamos adorar, Deus, o melhor que a gente tem que vai ser da aula. É isso. A Państua da Manhã Amém. 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 O Espírito está, as sentenças, as sentenças surgirão, o Espírito está. A presidente da Sistema, o Espírito está, as sentenças surgirão, o Espírito está. Amém. 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 Fala galera, hoje já é segunda-feira, já passou o final de semana aí, e cara o campamento foi surreal, foi uma presença de Deus enorme ali naquele lugar, e cara, não tenho nem que escrever o que aconteceu nesse final de semana aí. Então galera, se você curtiu esse vídeo aí, manda para um amigo seu, vai que ele é impactado com esse vídeo, curte, deixa um comentário aí, e tamo junto. Em breve eu estou voltando com mais vídeos aí, mais vlogs, é isso aí, vamos ficar acompanhando o meu canal aí, tamo junto, Deus abençoe todos vocês aí, até mais, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho